Olhou o vídeo? Senta na cabecinha Senta na cabecinha Me beija, me cita, vem pra cima da pila Me beija, me cita, vem pra cima da pila De lado é macho puta chota Encosta é macho puta chota Pira, tira, 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 tira Joga o chota, joga o chota 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 Joga ele, o DJ, ele cabe e continua Vai mamar o fone Esse aqui é o lema Esse aqui é o lema Daquele jeito Aqui tem aquele chique Porra! E aí que a gente tá de vôo Da parela, da parela Da parela, da parela Da parela da parela Desse aqui Bota, lança outra música Pala, lança outra música, isso é uma criança, vai? Ai meu Deus Ai, oi, eu dei agora Ai meu Deus Não é essa porra aí, porra Só quer uma? Sejam bem-vindos ao país do Mandela! Ura! Uvanda! 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 Praticenta! Você quer curtir um bali? Eu falei! É batidão! E.T.I.E! Beast! Sejam bem-vindos ao Partido do Mandela! Ainda não sejam bem-vindos ao Partido do Mandela! O Partido do Mandela! O Partido do Mandela!